Na batalha do rosa vamos apavorar, ninguém vai perder ou ganhar, somente um jogo para brincar. Venha você participar! Sou a Barbie, a boneca verdadeira, feliz em conhecer a charmosa. Vamos então a brincadeira? Vai ser a maravilhosa! Sou Penelope charmosa, conhecer você sempre sonhei. A boneca mais famosa, a amizade já ganhei. Sou a boneca eleita, conhecer você eu sempre quis. Sua escolha é perfeita, bata o palme pra subir. Barbie querida, vamos combinar, com a força do rosa ajudar, combater o mal e viver, fortes iremos vencer. Outubro rosa, Penelope charmosa, vamos prevenir e se cuidar, porque a vida é maravilhosa, basta acreditar. Vivo na esperança, te amo ele é malvado, ele quer minha herança, espero que seja derrotado. Quadrilha, vão me ajudar, homem feio e é do mal, ele não vai me pegar porque sempre perde no final. Nossa, charmosa, que homem feio e mal, vamos jogar o poder do rosa para dar um basta na real. Batalha do Pink, quem é mais rosa? É claro que sou eu. Não viemos para competir e sim bater o câncer de mama. Oi, eu sou a Barbie. Eu sou a Penelope charmosa. Viemos hoje fazer um verso diferente, mas totalmente rosa. Nesse mês do cor de rosa, é claro que não poderia faltar os dois personagens mais importantes da cor rosa. Penelope, sua linda, apresente-se nesse verso. Claro, querida. Bom, eu sou a Penelope charmosa. Participo do elenco da Corrida Maluca. Eu sou charmosa, amo cor de rosa e também sou super simpática. Pertence à família charmosa. Sou herdeira e bem feitora. Passo por tanta coisa, vivo fugindo do Tio Gavião, que tenta roubar minha herança e acabar comigo. Mas eu não deixo. Até porque eu tenho sete defensores, que sempre me salvam. Pertence à família charmosa. Pertence à família charmosa. Pertence à família charmosa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Acho que estou adorando essa brincadeira, porque rosa é a nossa praia, né amiga? Sou uma mulher poderosa. Amo cor-de-rosa. Vivo num mundo fofo, onde tudo é possível. Sou uma mulher trabalhadora, por isso tenho tudo o que quero. Sou uma mulher estilosa. Vivo de rosa. Sou esperta e luto pelo que quero. Sou apaixonada por carros. Por isso, eu viajo muito. E sou mega charmosa. Sou muito bom. 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 Foi fácil Foi quase impossível Eu tenho mais de 150 profissões Socorro 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 Nos comentários Diga quem é mais rosa E se você gostou, clique em gostei Hey, hey